Cara, olha só onde é que eu tô, velho. Ai, caramba, que susto, mano. Meu Deus, mano. Rambo vem em minhas mãos. Fala aí, YouTube. Aqui é o Braço, novamente, retornando com mais um vídeo. E sim, cara, existe um Zombiescape de Minecraft, cara, como vocês podem ver. Tá aqui a cabeça do Steve. Ah, tem aqui mais um cara que eu não sei qual é o nome. Aliás, nem tem nome esse cara, é só uma skin personalizada. E, cara, mais uma mulher ali. Meu irmão, mapa de Minecraft, cara. Quem não curte Minecraft? Minecraft, cara, é um jogo que decaiu demais, graças a, mano, muitas pessoas. E que, infelizmente, cara, trouxeram uma visão do jogo meio que enjoativa, tá ligado? O YouTube tá meio que só um pouquinho saturado de Minecraft, cara. Tem um pouco de YouTube nesse Minecraft, tá ligado? Bom, galera, Zombiescape. Novamente, tô naquele servidor de 64 players. Porém, agora, tem cerca de 40 agora. 40 players dentro do servidor. E o objetivo daqui é escapar dos Zombies que... Ei, caramba! Já nasceu um aqui. Aliás, já veio um aqui que eu nem me liguei, cara. Bom, fallback. Só que vai cair e a gente vai poder vir pra cá. Maravilha. Tem essa textura de água normalzinha. E, cara, o mapa, como sempre, é muito bem feito. Cai na vala sem querer. Deixa eu subir aqui. E, mano, como vocês podem ver, é a escada aqui de carvão. Vou dar um 180 aqui. Uh! Agora, essa parte dos carrinhos, mano, é o seguinte. Ele vai ter que conter a zumbizada até os carrinhos partirem. Eu não sei quanto tempo demora. Acho que... Ah, tá ali, ó. 10 segundos. Apareceu ali no chat. Beleza. Já apareceu alguns zumbis ali. E no início do vídeo, tava jogando numa outra partida. Daí, o carrinho foi sem mim. Eu esqueci de subir no carrinho. Como é que isso aconteceu comigo, cara? Eu não creio que isso aconteceu com minha pessoa. O zumbi me pegou quando eu tava no último carrinho, mano. Eu só fiquei no último carrinho pra ter uma visão maior pra vocês, né, cara? Uma visão periférica mais abrangente. Que merda, cara! Bom, vamos jogar de zumbi pra vocês verem como é a dificuldade de pegar sobreviventes nesse mapa. Daí eu já mostro o restante do mapa pra vocês também. Ah, logo aqui na frente, a gente vai vir pra cá. A gente vai enfrentar meio que um riacho. E ali naquela fortaleza, a gente vai ter que pegar os humanos, cara. Eles tão subindo ali nas escadas. E tem esse rio aqui. Textura de Minecraft. É isso aí, cara. Blocos de terra, blocos de areia, argila e tudo mais, mano. Bom, aqui tão sobreviventes atirando em mim. Como vocês podem ver ali, meu HP tá em 6.187. Eu posso tentar entrar aqui, mas acho que... É, mano, é muito complicado, né? É muito tiro ecoando em você, cara. Opa, o cara conseguiu pegar. Como, velho? Caraca, como? Agora, já que o zumbi foi infectado e entrou lá dentro... Já é, velho, cara. Vai ser difícil conter a zumbizada agora. Ganhamos. Sorte que foi rapidão, mano. Ah, grade se fechou antes de eu conseguir entrar. A vez que eu consegui entrar aqui pro baixo... Ah, droga. Não deu, não deu. Grade se fechou antes. Bom, faltam 7 sobreviventes. Ah, velho, isso aqui vai acabar a rapidez. Vocês vão ver. Ai, ai. É isso aí, cara. Calma que o vindo ainda não acabou. Tem muita coisa, velho. Tem muita coisa ainda mais pra frente que se vocês... Mano, o mapa é bem legal. Infelizmente, eu já joguei ele umas 7 vezes. Eu não zerei nenhuma vez, cara. Essa é a parte dos barcos em que... Ah, acabou. Beleza, zombie with wind. E aparece o zumbi do Minecraft aí, cara. É estranho, porque no Minecraft o zombie, no sol, ele pega fogo, né? Então, cara, qual seria a graça de um zombie de Minecraft sem zombie no mapa de CS zombie? Aqui tem uma lava de fanta laranja, né? Bem tranquila. Ela dá dano se você entrar nela. E caso tu queira baixar esse mapa e pôr no teu PC e testar, o nome dele estará aqui na descrição. Basta copiar e colar no Google ou Bing. Cara, alguém ainda usa Bing, mano? Eu nunca usei aquela porcaria. Só tem propaganda daquilo, cara. Aê, Viagra. Alabolizantes. É isso aí, velho. Meu Deus, mano. Que horrível. Bom, retornamos no início do mapa. Essa parte aqui a gente vai ter que conter por 25 segundos. Daí isso aqui vai cair. A gente vai cair lá naquelas águas ali embaixo, né? Cair ali em cima também é meio complicado. Ali já vai aparecer um zombie daqui a pouco. Ou algum vai cair daqui. E aí sai ali, ó. Já apareceu um. Essa é a Witcher do Left 4 Dead, né? Vamos lá. Fallback. E bagulhou o bagulho aqui. Maravilha. Vamos subir. Indo pra cá. Não vou cair na vara de novo. Tô ligado. Tô esperto. Vamos subir essa escada de pedra, mano. Retornamos ao carro. 180. Uh! Ha! Deu feio. Caramba, mano. Sobe antes que eu... Caraca, sobe, sobe, sobe. Vamos lá. Tentar de novo. Uh! Ah, agora foi. Ficar aqui no primeiro carrinho, mano. Só pra não correr o risco de ser pego novamente. Eu vou ficar aqui na borda. É, mano. Eu vou ficar na borda. Bom, 10 segundos eu não consigo ver nada, cara. Eu quero sobreviver só pra poder mostrar pra vocês. Estou aqui com uma granada de HE, ou seja, incendiária. Atordou os movimentos dos zumbis. E é isso aí, cara. Vamos lá. Partiu. O negócio aqui é bem tranquilo. Não consigo ver nada, porque tem cerca de 20 negos na minha frente. É isso aí. Tá? Mais um caminho aqui de boa. A gente vai dar lá naquela parte aberta. Essa aqui. Uh! Legal esse efeito de... No fim do túnel, do nada, aparece a luz aqui. O cenário bem vivo. Mano, o ideal aqui, eu acho que era pegar uma alpe. E tentar atirar no coco do zombie que tentasse aproximar das escadas, mano. Essas escadas aqui. Porque foi dessas escadas que aquele zombie pegou no último round, velho. E... Claro, tem que ter algumas pessoas ali na frente contendo a entrada, tá ligado? Mas aqui eu acho mais necessário, mano. Então eu vou ficar aqui nessa fortaleza. Ah, como vocês podem ver aqui por dentro. Olha, tem vários baús ali também. Só que eu não quero ir pra lá. Eu quero ficar aqui contendo, ajudando o meu time. Visar a sobrevivência. E vamos lá, cara. Atirar no zumbizão que vai entrar. Vamos lá. Bem tranquilo. Aí, cai fora, mano. Taca uma granada dex. Ai! Caramba. Recarregar a granada. Ok. Os zombies provavelmente estão pegando fogo agora. É isso aí. Graças a minha granada. Maravilha. Vamos lá. Atirando, colaborando como sempre. Cinco segundos. Vamos posicionar logo aqui na porta. Vai abrir alguma coisa aqui, eu acho. Não, é aqui embaixo, né? Fallback e abre. Abre. Deu ruim. Cara, abre. Aê, maluco. Agora a gente segue por esse caminho de terra. E vamos lá pros barcos. Subindo as escadas. E é isso aí, cara. Posicionar aqui. Vou dar uma recarregada na minha Humble. Delicioso. Humble, mano. Ideal pra esse mapa, já que não tem munição infinita. E, cara. Mano, o último mapa de zombie mode que foi de Crash Bandit. Cara, teve uma visualização muito boa, cara. Mais de 100 views em menos de 24 horas. E isso é raro no meu canal, cara. É realmente raro. Apesar de eu ter mais de 2.700 inscritos. É raro, velho. Que bom que o pessoal tá curtindo. Daí mais pessoas também tão curtindo. Muita gente tá dando força com o like favorito. Espero que aconteça o mesmo nesse vídeo. E é isso aí, cara. Aqui a gente tem que segurar os zombies que vão vir por aqui. E também os zombies que vão vir por aqui. Eu vou segurar aqui, cara. Porque aqui é mais comum do pessoal adentrar, ok? Então eu vou ficar aqui. Esse cara provavelmente vai morrer. A não ser que volte rápido. E, mano, essa é a parte que a gente sempre morre. Todas as pessoas virão aqui. Porque essa parede vai se abrir, cara. Em consequência disso... Olha, pronto. Acabou. Já era, cara. Calma que ainda tem esperança. Eu confio. Vamos lá. Ah, o Witcher aqui ferrou. Ferrou. Acabou. Meu Deus do céu. Mano, é muito difícil essa parte, cara. Abriu a parede aqui, mas... Mano, olha só. A gente pode vir pra cá. Eu não conheço essa parte, velho. Na moral, eu não conheço mesmo. Tá, tô bugado porque o barco me bugou. Legal. Agora, a gente deveria ter ido pra cá. E... Olha, tem uma TNT ali, cara. Que legal. Eu não conheço essa parte. Mano, esse mapa é muito complicado de zerar, meu irmão. TNT provavelmente vai explodir se eu tiver sobrevivente por aqui, né? Ok. Começando de novo. Rambo. Jiggle. E... Granarice de área. Ah, e a minha faquinha, né? Eu vou estar indo pelo lado esquerdo. O de fanta laranja também. Tem esse lado. O de... Não. Desculpa. Eu vou estar indo pelo lado direito. Esse lado é esquerdo. Esse lado é o direito. Aqui tá fanta laranja. Ali tem ferro. E, mano. É incrível a diversidade de mapas que tem no zombie mode, mano. Do que eu já fiz? Tem mapa de Crash. Minecraft. Death Star. As telas da morte do... Caramba, do Star Wars. Qual outro que eu já fiz, cara? Uns loucos lá que eu não lembro o nome. Que não tinha nenhum tema específico. E também tem o do Skyrim, velho. Skyrim que possivelmente eu vou fazer caso o servidor escolha esse mapa, né? Na verdade são os jogadores que escolhem, mas dá no mesmo. Ai, ai. Cara, eu não sei se eu corto o vídeo pra aquela mesma parte ou pra aquela fortaleza, sabe? Porque eu acho que a fortaleza é a parte mais legal, mano. É muito da hora. Ficar lá em cima contendo os zumbis. Legal também foi essa criatividade que os caras fizeram em colocar cabeças dos jogadores nos personagens, né, mano? Ficou muito genial isso, velho. É isso aí, mano. Pena que Minecraft, como eu falei, tá mal visto por muita gente, mano. Como eu falei, cara, eu não sei porque é... Se é pela saturação que tem no YouTube ou por muitas pessoas estarem jogando ele e... Cara, não sei dizer. Mano, eu perdi o interesse pro Minecraft desde que eu conheci outros jogos mais empolgantes, mano. Eu nunca fui de baixar muito mod de Minecraft. Eu gostei mais do estilo sobrevivência mesmo. Zumbi ali, maravilha. Isso aqui já vai em... Agora. Maravilha. Em agora. Isso aqui já vai em agora. Excelente pronúncia, Brasil. Esse é meu garoto. Então, mano. Lá vai estar a luz no fim do tudo. Eu saco só. Ah, cara. Esse fade-in é muito da hora. Fade-in, caso tu não saiba... Caso não saiba... É aquele efeito de escurecer e aparecer alguma coisa. Ou tá aparecendo alguma coisa e escurecer. Ou tá escuro e aparecer alguma coisa, tá ligado? Mas num toque bem suave. Que nem no início dos vídeos dos meus vídeos. Você escurece a tela e aparece outra. É isso aí. Bom. Cara. Minecraft tinha uma outra versão dele. Eu não sei se esse mapa tem mais de uma versão. Provavelmente deve ter, cara. Porque tinha uma parte que tinha que atirar nos obsidians, velho. Aqueles blocos de obsidians roxos, tá ligado? Pra abrir uma passagem... Acho que é depois da TNT, velho. Acho que é depois. Opa, deu uma travada aqui. Não tem problema. Que, mano. Tendo que atirar naqueles blocos... Era meio que cadeado, sabe? E atirando em todos e quebrando todos eles... Mano. Aconteceu uma coisa que... Abria uma outra passagem aí e finalizava o mapa. Pena que eu não consegui chegar a esse final, né? 5 segundos pra abrir aqui. Vamos lá. Ficar alguns segundos aqui... Acho que atirar não vai adiantar, cara. Acho que é do próprio servidor mesmo. E maravilha. Caiu. Vamos para os barcos novamente. Se acabar esse round... Eu acho que eu já vou finalizar o vídeo, cara. Pera. Deixa eu só tomar uma água aqui. Que minha garganta tá me... Esfaqueando, velho. Ah, beleza. Seguinte. No mapa também toca a trilha sonora do Minecraft, cara. Todas aquelas músicas empolgantes, tá ligado? Aquelas que tocam no meio de uma caverna. Ogros que tá minerando. É esse tipo de coisa, ok? E é isso aí, cara. Estamos quase... Meio que no final da metade do mapa. Essa é a parte mais difícil do mapa, na minha opinião. Foi quando a gente morreu, né? E bora lá, velho. Os zumbis vão vir por aqui. Eu acho que eu vou tocar uma granada... Bem quando começar a aparecer demais, velho. Por exemplo, aquele cara não é zumbi, felizmente. Esse aqui já é zumbi. Não preciso tocar granada porque só tem um. Agora já tem dois. Daqui a pouco vou ter noventa. Ai, ai, cara. Bom, por enquanto tá bem. Só tem oito zumbis. É sério isso? Só tem oito zumbis. Mano, eu não tô acreditando. Opa, fall back to the bolts. Não, não, não. Ah! Droga. Ah, cara. O jogo criou uma expectativa em mim e depois a destruiu de uma forma insignificante. Maravilha. Vamos cair aqui e vamos ver se vai dar certo agora, velho. Espero que sim. Ah, tá. Eu tô ligado nessa parte. Esse bloco do meio aqui, essa passarela do meio, vai quebrar. A gente só tem que conter os zumbis, cara. Deixa eu dar uma recarregada aqui. Ali já tá aparecendo dois. O Witcher e o Torso de zumbi, né? Cada metade. E bora lá, cara. Atirar, atirar. Agora sem tocar a granada, que é a hora ideal. Bora lá. Ó, a mira exata. Opa! Agora sim, acertei a granada, velho. Aí foi bom. O Fennec só pegou em três, né, cara? Poderia ser mais. Aqui é a parte dos obsidians, eu acho. Aguenta aí, galera. É, é essa parte mesmo. O objetivo aqui é quebrar todos eles, cara. Atirar em todos. Eles são como se fossem proteções a alguma coisa, cara. Eu não sei explicar o que que é. Pessoal, a maioria tem que tá aqui contendo os zumbis, né, cara? Porque se não, dá ruim. E o pessoal já vai lá quebrando os obsidians. Cai fora, meu irmão. Um já entrou na lava aqui. Daí que a pouco vão estar vários aqui dentro, cara. Não posso deixar de tirar. Só tenho que recarregar aqui na malete. Ai, caraca, velho. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Contei aí, grupo. Contei aí. Pelo amor de Deus, contei isso, cara. Não cheguei tão longe pra perder desse jeito. Não fica na beirada. Não fica na beirada. Acabou a munição. Caraca, velho. Agora só falta mais esse, eu acho, mano. Só falta mais quantos agora? Mais quantos. Ih, caraca, velho. Meu Deus, tem muito zumbi pra cá, caraca, velho. Ah, 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 ia ficar no portal aqui. Morri. Eu não acredito. Ah, vamos caçar então. Tchau. Tchau pra você. 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 Tchau, tchau. Mano, eu peguei quantos? Seis, cara. Eu peguei seis. Ai, velho. Zombies win. Aquela parte onde a gente entrou, no Nether, né? A gente faz um portal de obsidians e isso no Minecraft, né? E tem acesso ao Nether, que seria como se fosse o inferno. E acho que ali terminava, velho. Bom, galera, é isso aí então. Faltam cerca de 6 minutos e 40 segundos pra acabar o mapa, mas eu não vou dar continuidade no vídeo, porque senão ficaria muito grande, uma coisa muito repetitiva. E eu acho que vocês já viram bastante. Já foram já quatro zumbis pra vala. Foram escolhidos aleatoriamente pelo servidor. Sorte que até agora, só uma vez eu fui escolhido entre... Quantas pessoas tem aqui? 47 negos. E beleza. Bom, galera, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Então, mapa de Minecraft feito. Mais um zumbiscape pro canal. Eu não sei como é que eu vou trazer zombie mode, que é de barricada, tá ligado? Tu criar tua própria proteção e se defender dos zombies. Eu não sei quando, cara. Talvez... Eu não sei, cara. Eu não sei. Quando tiver um servidor meio que com mais de 30 negos e no mapa de qualidade, aí eu trago pra vocês, porque eu quero é qualidade no canal, ok? Então, pessoal, eu fico por aqui. Deixa a sua sincera avaliação. Até o próximo vídeo. E fui! Falou! 180! Ha, ha! E aí 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 Obrigado.